Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho São Paulo é uma selva de concreto, prédio, 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 prédio. Quanto mais se constrói mais prédio, menos árvore, menos parque, mais prédio, 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 meio que construindo um muro em volta. Você tem que escapar, de alguma forma, você tem que fugir disso. Ou faz parte disso, que é a história do grafite. É uma arma muito forte porque ela trabalha com imagem. A imagem é uma linguagem direta. Você viu, já entrou na sua mente e inconscientemente a mensagem vai entrar. A partir do momento que eu ponho isso na rua, já vira bem público. Tudo que a gente aprendeu foi aqui, foi na rua. E muitos outros grafiteiros também. E esse trabalho que foi valorizado fora do Brasil, foi isso que a gente aprendeu aqui. A gente estava de carro passando e viu o apagado. Acho que foi bem na hora que eles terminaram de apagar e a gente passou e viu. Tem uns que são bonitos. Tem uns que são bonitos. Só para gastar os feios mesmo. A gente já é muito pobre de cultura para apagar a cultura que tem na rua. Acho que é falta de confiar no próprio taco, sabe? De falar assim, pô, é bom isso, não precisa de um carimbo de fora. Coloquei a melhor roupa e as crianças mandei chamar. Tudo de banho tomado, penteado que é para agradar. Seu doutor autoridade e o padre para abençoar. Hoje vamos comer cinza que a Kombi mandou buscar. Ça, seu doutor, penteado, era branco que também tinha. Eu sei quando, eu sei quando. Seu doutor, penteado, eu sei quando. Pelo? Até o tempo.